O Sol é Zerini 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 O câncer qualei e acessiz forte Hussana e Zerê O câncer qualei suíte com ele e com ele Hussana e Zerê Sou compartilhada, quebra do sangra o FN Hussana e Zerê Moura o câncer que o Renato da cidade Hussana e Zerê Se me senhora não sexo E nos sentais Para ser um novo Vamos fazer Então, vamos fazer Mãe de cavalo Ejem Vi tudo o tempo iens paredes E aqui Vamos Vi tudo o tempo E se você não se esquece, não é o que você não vai. Música 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 O que é o que é o que é?